É o Neve, nem melhor nem pior, o diferencial MC10D O beat A mãe já cresceu e agora tá de maior Não quer missão de volta, não vai ser nada, pique em menor Eu já tô te falta o mundo, chama a atenção da nova criança Porque ela tá crescendo e ficando evoluída Tô ficando evoluída Não paro de pensar no tamanho da tua briga Não paro de pensar no tamanho da tua briga Não paro de pensar no tamanho da tua briga Aqui tá grandinho, vai entrar na barra Cês tão que rolar, cês tão que rolar Aqui tá grandinho, vai entrar na barra Cês tão que rolar, cês tão, cês tão que rolar Não paro, paro, não paro de pensar no tamanho da tua briga Não paro de pensar no tamanho da tua briga 10G no beat, tá errando nada, safado Agora pode copiar, caralho Tu gosta, né, mano? É que a mãezia cresceu e agora tá de maior Não quero lição demora, mas cê tá na pica sem dó O meu jeito de vagabundo chama atenção na novinha Só porque ela tá crescendo e fica evoluída Tô crescendo, tô ficando evoluída Não paro de pensar no tamanho da tua bicha Não paro de pensar no tamanho da tua bicha Não paro de pensar no tamanho da tua bicha Aqui tá grandinho, vai entrar na vara Cês tão que rolando, cês tão que rolando Não paro de pensar no tamanho da tua bicha Aqui tá grandinho, vai entrar na vara Cês tão que rolando, cês tão que rolando Aqui tá grandinho, vai entrar na vara Cês tão que rolando, cês tão que rolando 10G no beat Tá errando nada, safado Para! Agora pode copiar, caralho Tu gosta, né, mano? Cê é do CD Sigam no Instagram Tiago Lacerda Divulgações Oficial Eu nem, nem melhor, nem pior O diferencial Tá estressada, né? Tá com raiva, tá? Vou te fazer um convite pra você desestressar Marcha na boneca que ela tem a malicinha Pode me arranhar, vem sentar louquinha Pode me arranhar, vem sentar louquinha Beito do be, be, beito do be, beito do bem Como tá? Ei, o Ronsfaixa tá querendo te botar Vai sentar Devagarinho, 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 devagarinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Tu vai sentar Devagarinho, devagarinho, devagarinho Tu vai sentar Divagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho Tu vai sentar Tiago Lacerda Divulgações A sensação de balalho Divagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho Tu vai sentar Beito do be, beito do be, beito do bem Tu vai sentar, tu vai sentar Viva garimba, 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 garimba Tu vai sentar, tu vai sentar Ele é mais boa do John Jones Não tem jeito Tá estressada, né? Tá com raiva, tá? Tive que fazer um convite pra você desestressar Marchando a boneca que ela tem a maliceinha Pode me arranhar, vem sentar louquinha Pode me arranhar, vem sentar louquinha Vem tudo bem, veio tudo bem, como tá? Ei, nossa facha tá querendo te botar Devagarinho, 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 devagarinho Vem sentar, devagarinho, devagarinho, devagarinho Vem sentar, devagarinho, devagarinho Vai sentar E é mais um é do Jões Não tem jeito Cê é do CD Danilo Xadinho Sigam no Instagram Thiago Lacerda Divulgações Oficial Pior, o diferencial MC Magrela, sua pastra embarga Em cima da minha câmera demonstra sua sua beleza Várias posições então me pagada na turma E com a gostosa ela mexe, o Deus de mim enlouquece Masoquista, sua piranha tapa na bunda, me pede Masoquista, sua piranha tapa na bunda, me pede Gosto que me xinga, isso me acanha Gosto que dá tapa, me chamando de piranha Sou piranha sem mais sonho, em cima da sua canha Fora do abate, mata postura de pio Me apaixonei, quero que daqui da hora Hoje eu vivo sotia, mais uma vez essa filha Hoje eu vivo sotia, mais hoje eu vivo sotia Mas hoje eu vivo sotia Vigula meus cachorros Gosto, 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 gosto que me xinga Gosto, gosto, gosto que me dá tapa, me chamando de piranha Me apaixonei, quero te dar, eu te dar toda hora Hoje eu vivo sotia, eu vivo sotia, mais eu pede Ninguém tá doitando com ele não, só tô que me chamando Gosto que me chamando, ninguém tá doitando com ele não Ninguém tá doitando com ele não, ninguém tá doitando com ele não Ninguém é mais um Angle John Jones Gosto que me chamando, não seja DJ Fight O cordinho do peso Em cima da minha cama ela demonstra essa frateza Várias posições então me pagada na turma O que o ligo a gostosa ela mexe O Deus de mim te enlouquece Mas ouquista sua piranha tapa na bunda me pede Mas ouquista sua piranha tapa na bunda me pede Gosto que me xinga, isso me afina Graça do que os cabelos случаi, eu vivo sotia, mas eu venho a falar Gosto, 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 gosto que não sinto Gosto, gosto, gosto que dá pra me chamar Doideira, me apaixonei Quero te dar, te dar toda hora Hoje o fogo seja o fogo, cê te ama Ninguém tá doitando com ele, não Ninguém tá doitando com ele, não Ninguém tá doitando com ele, não Ninguém é doitando com ele, não Gosto que me chegue Não tem jeito Nada de jeito Tô na vida muito louca, comendo toda espiranha O desande é certo todo final de semana Corda no pescoço, não vacilo na missão Tu tá viciada na dedeira do ladrão Hoje é TBT, vem sentar no meu oitão Oi, mozão Nesse caralho, eu quero refreito Bota, passa o peito Pô, viciada no piro, bandido, fumaça subiu Diabo, acerta, divulgações As sensações de passar Tem roça na minha porceta O perco do meu oitão E bota cheio de ódio, todo no meu porcetão Vai, vai, tá espiranha na minha marra Naquele jeitão Vai, vai, tá espiranha na minha marra Naquele jeitão Eu bota a pistola pro alto e ela já Pô, pontão e chão Eu bota a pistola pro alto e ela já Pô, pontão e chão Tô viciada no piro, bandido, bandido, fumaça subiu O pescoço não vacilou na missão Tô tá viciada na dedeira do ladrão Hoje é TBT, vem sentar no meu oitão Oi, mozão Nesse caralho, eu quero refreito Bota, passa o peito Puta que valeu! Tô viciada no piro, bandido, fumaça subiu Eu tô, meu libido, tá na contenção De peça na mão A cria do morro ganhou minha tensão Tem roça na minha porceta O peito do meu oitão Agora tá cheio de ódio, todo no meu porcetão Vai, vai, tá espiranha na minha marra Naquele jeitão Vai, vai, tá espiranha na minha marra Naquele jeitão Eu bota a pistola pro alto e ela já Pô, pontão e chão Eu bota a pistola pro alto e ela já Pô, pontão e chão Tô viciada no piro, bandido, fumaça subiu Eu bota a pistola pro alto e ela já Pô, pontão e chão A espiranha na minha marra Daquele jeitão Tá na contenção De peça na mão A cria do morro ganhou minha tensão O famoso mundo Onde tudo é nenhuma E o que é mais uma do John Jones Não, 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 não tem jeito Cê é do CD Tá gravando, né? Dando, dando o chat Tá de bobo Me pediram E eu mandei Sigam no Instagram Tiago Lacerda Divulgações Oficial Tava morrendo de saudade De nós dois aqui no quarto Tô citando Suando e eu socando Eu bato forte na tua bunda Não dá pra resistir Eu botando Tu quicando E falando assim pra mim Eu socando E tu quicando E falando assim Segura a emoção, bebê Vai botando com força Só que me empurra em mim Vai botando com força Só que me empurra em mim Pode com carinho Vem devagarinho Passa a língua na xereca Faz carinho no meu grelinho Vai Pode com carinho Vem devagarinho Passa a língua na xereca Faz carinho no meu grelinho Pode, 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 pode Com carinho Pode, 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 pode Com carinho no meu grelinho Pode, 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 pode Com carinho Pode, 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 pode Com carinho no meu grelinho Flávio Pancaré Segura nós, cachê Tiago Lacerda Viva da Tua Assistação de Valde Tava morrendo de saudade De nós dois aqui no quarto Tô citando Suando e eu socando Eu bato forte na tua bunda Não dá pra resistir Eu botando, tu quicando E falando assim pra mim Eu socando e tu quicando E falando assim Segura a emoção, bebê Vai botando com força Só que me empurre em mim Vai botando com força Só que me empurre em mim Pode com carinho Vem devagarinho Passa a língua na xereca Faz carinho no meu grelinho Vai Pode com carinho Vem devagarinho Passa a língua na xereca Faz carinho no meu grelinho Pode, 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 pode Pode com carinho Pode, 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 pode Faz carinho no meu grelinho Pode, 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 pode Pode com carinho Pode, 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 pode Faz carinho no meu grelinho Flavio Pancané Segura nós cachê Faz carinho no meu grelinho Disciplina Mã-num-sica Mã-num-sica Me milho e nem pior Vou diferenciar Uma só pra cima e nós dois entro do quarto Sensualizando e já tô tudo estigado Seu olhar safado me deixou foi na maldade Vem sentar gostoso, tô querendo sacanagem Coisa é diferenciado Coisa é diferenciado, erro de mamacidade Vou sentando gostoso E a bola o te olhando Vou tá tudo safado Toma olhadinha só pra tu Vou sentando gostoso E a bola o te olhando Para! Toma olhadinha só pra tu Você, você andando Tô, 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 tô E a bola, te fala Te olhando Tá tudo, tudo, tudo Você, 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 você Andando Você andando Ninguém tá aguentando com ele, não É várias, gente E pipi é mais uma do John John Não, não tem jeito Fumaça pra cima e nós dois entro do quarto Sensualizando e já tô tudo estigado Seu olhar safado me deixou, foi na maldade Vem sentar gostoso, tô querendo sacanagem Nós é diferenciado, terrorista na cidade Vou sentando gostoso, erra bolo te olhando Bota tudo safado, toma olhadinha só pra tu Vou sentando gostoso, erra bolo te olhando Várias, toma olhadinha só pra tu Vou sentando, sentando, erra bolo te olhando Bota tudo, você, 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 você não me enganou Ninguém tá aguentando com ele não É várias gentes, e é mais uma do John John Não, não, não tem jeito Ninguém tá aguentando com ele não É o NIF, nem melhor, nem pior, o diferencial Votou na voz, tem que aturar Tem que aturar o professor da putaria Não sai mal, dança o jardim Sigam no Instagram, Tiago, Lacerda, divulgações oficial Então faz fumaça que o vidro não é fumeiro Fala sacanagem até o dia amanhecer Me chama de amor que eu te chamo de bebê Vem volando E senta me olhando Com a mão me chamando Que eu vou penetrando Pene, pene, penetrando No carro esquentou o clima e aí vai me botar Baixa o banco, sobe o vidro, pode vir me penetrar Com essa cara de safado, me deixa cheia de tesão Vem por trás, no meu bucetão Piago, Lacerda, divulgações A sensação de baldalho Baixa o banco, sobe o vidro, pode vir me penetrar Com essa cara de safado, me safado, me safado Tiago, Lacerda, divulgações A sensação de baldalho Pode vir, pode vir me penetrar Ela falou que, no meu bucetão Pode vir me penetrar, me deixa cheia de tesão Dois e quatro vem por trás Dois e quatro vem por trás Encaixar no meu bucetão Bucetão, bucetão Dois e quatro Dois e quatro com essa cara de safado Me safado, me safado Me encaixar no meu bucetão Pi, 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 pi é mais uma do John Jones Não tem jeito Sigam no Instagram Thiago Lacerda Divulgações Oficial Que o vidro não é fome Bola sacanagem até o dia amanhecer Me chama de amor que eu te chamo de bebê Vem rebolando Cê tá me olhando Com a mão me chamando Que eu vou penetrando Penet, penet, penetrando No carro esquentou o clima e aí vai me botar Baixa o banco, sobe o vidro, pode vir me penetrar Com essa cara de safado, me deixou cheia de tesão Vem por trás, no meu bucetão No carro esquentou o clima e aí vai me botar Baixa o banco, sobe o vidro, pode vir me penetrar Com essa cara de safado, de safado, de safado Dois de quatro, dois de quatro, caixa no meu bucetão Pode vir me penetrar Peraí, BNB, ela falou o quê? Segura nós, caixão Pode vir me penetrar, me deixou cheia de tesão Dois de quatro, vem por trás, encaixar no meu bucetão Bucetão, bucetão Dois de quatro, dois de quatro, com essa cara de safado, de safado, de safado, de safado Zé do CD E aí, sete cara, bota a mão, tá bom na cara É o dedé, abaixo de vinho É o Neif, nem melhor, nem pior, o diferencial Fique imitado e me chamando de André Foi tremecer no barra que já quer ser minha mulher Deixa da tua luz, aqui eu sou ratão e sei Que o que tu gosta tá embaixo da seway Eu fico fraca, eu fico fraca Ele todo de seway, e as cordinha de prata Eu fico fraca, caralho Eu fico fraca, ele todo de seway, e as cordinha de prata Pode, pode, desgraçado, macho que maltrata Deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa Pode, 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 desgraçado Macho que maltrata, deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa Então, então vai na boa, desce rebolando boladona Hoje eu acabo com a buceta dessa moda Sentando pro teu bolo, vai fazendo a produção Toma pico na piscela, solta a mão no teu abanço Pode, desgraçado, macho que maltrata Deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa Pode, pode, desgraçado, macho que maltrata Deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa E aí, 7k, vem bater essa cordinha de prata na minha cara, cachorro Ela tá com intimidade me chamando de André Fui tremezer no barra que já quer ser minha mulher Deixa da tua luz, aqui eu sou ratão e sei Que o que tu gosta tá embaixo da seway Que o que tu gosta tá embaixo da seway Eu fico fraca, eu fico fraca Ele todo de seway e as cordinha de prata Eu fico fraca, caralho Eu fico fraca, ele todo de seway e as cordinha de prata Pode, pode, desgraçado, macho que maltrata Deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa Pode, 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 desgraçado Macho que maltrata deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa Pinto, pinto, baga boa, desce, rebolando, coladona Hoje eu acabo com a buceta dessa moda Vai sentando no teu bão, vai fazer a evolução Toma bico na piscela, solta a mão no teu apão Pode, pode, desgraçado, macho que maltrata deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa Pode, pode, desgraçado, macho que maltrata deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa E aí, 7k, vem bater essa cordinha de prata na minha cara, cachorro Sigam no Instagram Thiago Lacerda Divulgações Oficial O cabuloso é o mano truco Tane o chatinho, a de boba Respeito preto, preto Já disse na voz Eu sou o dono do canil, os nefes de adobriga Liga 081 pra acionar toda a cadeira Que se foda o sigilo, aqui vem mão do ratão Ela olhou pra mim e riu, já se deu a intenção Vamos, Tania, não se misture com essa gitana Eu gosto tanto, caralho, eu gosto tanto Puxando meu cabelo, olho pra trás, tá me filmando Pode, desgraçado, me come sem pena Tu fala pra minhas amigas que você é meu esquema Viva do gostoso, viva do gostoso Viva do Cetena, tu fica de cara, tu tenta violenta Tô tapa na cara, o fete rolando, nós dois da espelha E aí, eu pei na cana Segura nós, cachorro E aí, eu pei na cana Que come sem pena Que come sem pena E aí, eu pei na cana Machuca tudo Viado Lacerda Divulgações Assista a mão de pai da E aí, eu pei na cana Que come sem pena Olha o patrante, tá me filmando O barulho da favela é ele WT na base Eu sou o dono do caninho, os nefes de adobrinha Liga 081 pra acionar toda a cadeira Que se foda o sigilo, a tu vem mó do ratão Ela olhou pra mim e riu, já se deu a intenção Vamos Tânia, não se misture com essa gitária Eu gosto tanto, caralho, eu gosto tanto Puxando meu cabelo, olho pra trás, tá me filmando Fode desgraçado Come, come sem pena Tu fala pra minhas amigas que você é meu esquema Viva, tu gostoso, por ter sem pena Tu fica de cara, tu preta violenta Não dá para a cara, o fã te rolando Nós dois da espira E aí, eu pei na cana Segura nós, cachorro E aí, eu pei na cana Come sem pena Machuca tudo E aí, eu pei na cana Come sem pena Come sem pena Olha o patrante, tá me filmando O barulho da favela é ele E aí, eu pei na base Sigam no Instagram Tiago Lacerda Divulgações Oficial Hoje é meu dia de plantão e mano, o knife deu papo Fica ligeiro que a favela tá embaçado O clima tá sinistro, é o de fuzil e toco E mesmo assim a safadeza vem tirando a minha roupa Não vou atrapalhar o teu plantão Não vou atrapalhar o teu plantão Só mão no perco de três pra tu Sente meu projeto E mão no perco de três pra tu De meu projeto start Fica give Rob Tiago Lacerda Divulgações A sensação de balda 않 Só mão no perco de três pra tu O famoso mundo, onde tudo é nenhum DJ Swipe, o corredinho do peso Hoje é meu dia de plantão e mano, o knife deu papo Fica ligeiro, que a favela tá embaçado O clima tá sinistro, é o de fuzil e toco E mesmo assim a safadeza vem tirando a minha roupa Não vou atrapalhar, o teu plantão Não vou atrapalhar, o teu plantão Só mão no pico de três pra tu, fude meu peixe Não vamos no pico de três pra tu, fude meu peixe Eu vou ser decada, você é para a pica Eu vou ser decada, você é para a pica Eu vou ser decada, você é para a pica Não vou atrapalhar, o teu plantão Não vou atrapalhar, o teu plantão Vamos no pico de três pra tu, fude meu peixe Vamos no pico de três pra tu, fude meu peixe O famoso mundo, onde tudo é nenhum Esse é o ventinho no pico de três pra tu, fude meu peixe Vem ser tá gostoso aqui na base dos cria É no play rock e do vixi Ela postou no twitter que tava sozinha em casa Tive que fazer o convite, hoje tem baile na quebrada Pra tá aqui no morrão pra tu ver o que acontece E hoje a tua bunda sobe, hoje a tua bunda desce Hoje a tua bunda sobe, hoje a tua bunda desce Tá ligado o que ela faz né?! Tu vai tá tá vada, tem que te rachar Tu vai tá tá vada, dissimila tu vai tá tá vada assim me lá, dissimila tu vai tá tá vada Thiago Lacerda, violentas Associações de Baldario Tu vai tá, tá vada, vada, vada Dissimila tu vai tá, tá vada Tava sozinha, tá com vontade Mandando um indireta, respondo só mais tarde Vem ser tá gostoso aqui na base dos cria É no play rock, e do vici Ela postou no Twitter que tava sozinha em casa Tive que fazer o convite, hoje tem baile da quebrada Prota aqui no morrão pra tu ver o que acontece Hoje a tua bunda sobe, hoje a tua bunda desce Hoje a tua bunda sobe, hoje a tua bunda desce Tá ligado o que ela faz, né? Tu vai tá, tá vada, tem que te achar Tu vai tá, tá vada, dissimila Tu vai tá, tá vada, dissimila Tu vai tá, tá vada, dissimila Tu vai tá, tu vai tá, tá vada, vada, vada Seguila Tu vai tá, tá vada Ai, John, mais uma coisa de na pista, né? Bibi é mais uma do John Jones Não tem jeito Seguila 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 Tiago Tiago Lacerda Divulgações Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Ela é danada Ela rebola o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante Que bumbum é esse? Bumbum gigante Tiago Lacerda As ervas A sensação de bumbum Bumbum gigante Bumbum gigante Bumbum gigante Bumbum gigante Já disse na voz, eu tenho JK pra ficar Sigam no Instagram Tiago Lacerda Divulgações Oficial Desse jeito é quem escama, e quando eu vou passando elas ficam me olhando E quando eu vou passando elas ficam viajando Eu te chamo logo de amor, né? Não me chame de amor, se isso não lhe faz bem Eu só gosto da pegada gostosa que você tem Me bate safado, me pega, me foda Mal, mal, traca minha porcenta, quis sumir e deixar rio Eu te amo, bicho Te amo safado, então toma, toma, toma Bote, bate, 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 vem pa, com de jeito Eu falo no baixinho dizendo que ama Toma, 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 toma Bote, bate, 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 bate Eu baby pa, com de jeito, vouline Me bate safado, fala no baixinho dizendo que ama Te amo safado, então toma, toma Diabo Lacerda Divulgações A sensação de pau d'á O barulho da favela é ele, dá pra abrir o pé na base D, U, T, I, J, K pra ficar daquele jeitinho Com o cabelo na regra, quem aguenta com o neguinho Com as pratas no pescoço, desse jeito é quem escama E quando eu vou passando, ela fica me olhando E quando eu vou passando, ela fica viajando Eu se chamo logo de amor, né? Não me chame de amor, se isso não lhe faz bem Eu só gosto da pegada gostosa que você tem Me bate, safado, me pega, me foda Mal, mal, grata, minha buqueta, que isso me deixa... Se eu te amo bem, te amo, safado, então toma Toma, toma, toma O barulho da favela é ele, a WT na base Zé do CD O silêncio é o trabalho, e o trabalho é o silêncio A risada do palhação do mar Sigam no Instagram Tiago Lacerda Divulgações Oficial Meu Deus, nem melhor nem pior, o diferencial Aê, duvido da minha pegada que eu não sou a mais de mil Já entrei na mente dela e a bichinha nesse tio Quando ela se ligou, já tava lá no barraco Hoje tu vai ver a pegada do palhaço Hoje tu vai ver É só risada, gargalhada, palhação do mal É só risada, gargalhada, oi palhação do mal É só risada, gargalhada, oi palhação do mal Eu duvido da minha pegada que eu não sou a mais de mil Já entrei na mente dela e a bichinha nesse pio Quando ela se ligou, já tava lá no barraco Hoje tu vai ver a pegada do palhaço Hoje tu vai ver É só risada, gargalhada Palhação do mal É só risada, gargalhada Oi palhação do mal Taco, 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 Taco Se correr ele te pega, se ficar ele te come Agacha e tome Agacha e tome Agacha e tome No pau você se escoze Lupa, 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 lupa Rob, 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 rob Aê, 7k, bota, bota a mão na cara Sigam no Instagram, Thiago, Lacerda, divulgações oficial Zé do CD Mais uma do Teo Vem ver, vem ver, é isso, né? Sabe quem é? Manda chamar Zé do Teo Tava te envolvendo em casa E o Neyfi me ligou Tem uma gêmea lá na bomba Que o compaça me contou O que tu quer, eu quero E aí, demorou Que hoje eu tô pro crime E esse plano é borolô Que hoje eu tô pro crime Que mais um safado com o olho A bandido tá me excitando É isso que eu te digo Ciconado, tatuado Então vamos safado Aba aquele pico De 3,8,0, cromada Já fiquei apaixonada Eu entrei na viatura E fui bater na tua filha O Magri Fez Vai pra todas as novinhas Tanta, nem me enxergou Caralho Pica-ni me xerguinha Tanta, nem me xergou Pica-ni me xerguinha Você, você tá me enlouquecendo Pessa transa desgastada Tanta, nem me xerguo Vou esprolar nos seus Tanta, nem me xerguão E a mais uma do John John Tava te envolvendo em casa e o Neyfi me ligou Deu uma gêmea lá na bomba que o compaça me contou O que tu quer eu quero e aí demorou Que hoje eu tô pro crime e esse plano é borolo Que hoje eu tô pro crime Que mais um safado com o olho é bandido, tá me excitando, é só o que eu te digo Se conado, tatuado, então vamos safadoar pra aquele pico De 380 cromada, já fiquei apaixonada Eu entrei na viatura e fui bater na tua pia O Magri fez, vai pra toda essa novinha Kikani me chegam, Kikani me chegam 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 Kikani me chegam, Kikani me chegam, Kikani me chegam Com todo respeito, e lá vamos nós So, hahaha, he is a little bit different The name is, the book is on the table Let's play DJ Infelizmente ele é isso, na zona do terror Dane o bolado, é o pai, é o mané É o ney, nem melhor, nem pior, o diferenciado Namora pra quê? Que não cê nojito Quando tô dormindo eu sonho com você, cê é membro Minha cachorrinha, você tá gritando Fala na tabela que eu tô te machucando Manta lá as fofocas, tua exerta não cê é banho Tô com tanto na minha chota que eu nem consegui nada Mora, minora, 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 sua filha da puta Me tá meinhando, quem é que se pega? Bota no pão com Sereca Ela bota no pão com Sereca Bota no pão com Sereca Não bote ela porra, penseram Bote ela porra, derrubando um pouco cê limpa Bote ela porra, derrubando um pouco cê limpa Fico frio da puta que deixou me achan sed Quando eu sei exatamente A B GREla travalou vai tô f*** Bote ela porra,geonam Bote ela porra, semi mis impulso brilando um pouco cê limpa Bote ela porra, tota Sou cão total na mexoteque Na mexoteque 것은 gaime O as mais O as mais E vou mante a pur de filha da puta que deixou me achan adem Que é mais uma do John John, que eu não tenho jeito Orar pra quê? Que nós é nojento Quando tô dormindo sonho com o seu chefe mesmo Minha cachorrinha, você tá gritando Fala na tabela que eu tô te machucando Manta mais fofoca, tu é gelo tá não cê quando Tocou tanto na minha chanta que eu nem conseguia untar Vai no milho, vai no milho, eu sou filho da puta Grita melhor do que a gente pega Bota no pão com sereca Ela bota no pão com sereca Ela bota no pão com sereca Fiquei filho da puta que deixou minha jazena Por esse filho de meu trabalho vai tacodeira Bota no pão com sereca Bota no pão com sereca Ela bota no pão com sereca Eu sou contando na minha jazda Siga no Instagram Tiago Lacerda Divulgações Oficial Zé do CD Aí concorrência Como diz meu empresário O sol tá quente Nem melhor, nem pior O diferencial O rosto lá Tá de boa boy O verdadeiro dog malvado O terror VT E os de trás A-a-a-a-a-fô ZT Mas é nova Trainha que vai lançar A pavora O VT e o Snape vai mandar Ela joga pra trás e pra frente Muito diferente Ela joga pra trás e pra frente E o jeito da frente Ela joga pra trás e pra frente Ela joga pra trás e pra frente Cuidado na perda Ela joga pra trás e pra frente Ela joga pra trás e pra frente Ela joga pra frente Ela joga pra trás e pra frente Muito diferente Ela joga pra trás e pra frente Ela joga pra trás e pra frente Muito diferente Ela joga pra trás Vai Vai Sigam no Instagram Tiago Lacerda Divulgações Oficial E o nome do rato Ela separou do boy, tá me desejando Disse que vai dar fuga, me ligou, já tô chegando Iri vai pagar, queira tá com raiva Amo tudo isso, queira ficar mais tarada Tomei o melzinho que hoje tem cachorra Eita, eita, lá vem ela invocada, vem Se tu bota a gaia, eu não te perdoo, não Nenhum macho nessa porra que me banda Vou dar fuga no radar, e pros que eu vou falar Vai me macetando forte, que eu não canso de sentar Tiago Lacerda Divulgações, a sensação de Valdário Vai me macetando forte, que deixa eu descartar Me deixa tudo descartar, tô solteira nessa porra Beijo, eu só quero te amar Bota na minha bonequinha, bonequinha, bonequinha Vai me macetando forte, pode ficar Pode ficar com raiva, tô cansado Vai me macetar, tô solteira nessa porra Beijo, eu só quero te amar Bota na minha bonequinha, bonequinha, bonequinha Tô solteira nessa porra Beijo, eu só quero te amar Tô solteira nessa porra Beijo, eu só quero te amar Eita, mais uma do John Jones Não tem jeito Tô solteira nessa porra Beijo, eu só quero te amar Ela separou do boy, tá me desejando Disse que vai dar fuga Me ligou, já tô chegando Iri vai pagar, queira tá com raiva Amo tudo isso, queira ficar mais tarada Tomei o meu frio e hoje tem cachorra Eita, eita, lá vem ela invocada Se tu bota a gaia, eu não te perdoo não Nenhum macho nessa porra que me banta Vou dar fuga no radar E pros que eu vou falar Vai me macetando forte, que eu não canso de sentar Bota na minha bonequinha, bonequinha, bonequinha Vai me macetando forte, que deixa tu descitada Me deixa tu descitada Tô solteira nessa porra Beijo, eu só quero te amar Bota na minha bonequinha, bonequinha, bonequinha Vai me macetando forte, forte, forte Tô com raiva, tô safada Mas eu tô ganhada Tô solteira nessa porra Beijo, eu só quero te amar Bota na minha bonequinha, bonequinha, bonequinha Tô solteira nessa porra Beijo, eu só quero te amar Tô solteira nessa porra Beijo, eu só quero te amar Eira mais uma do John Jones Não, não, não tem jeito Zé do CD O famoso mundo Onde tudo é nenhuma Versão Brasileira John Jones Me melhor ou nem pior No diferencial Dando em um chatinho Tá de boba Se a verna O do que ela tem é muito caricato Tipo esse no peito, bronze detalhado Os falcão do morro te bate e machuca Da costa e no peito, mantendo a postura Mostra logo esse barra, sua vaga Tô doidinho pra ver o seu pincinho no peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca, você tem mó jeito Na hora de sentar, tu já sai da maldade Pete na minha cara, puxa meu cabelo, me pega de lado Tocando meu grano, eu fico sentada, toda arrepiada E começa a bater o sol do susto Aí você muda e me pega de lado Botando compostos, gemendo bem alto A perna tremendo, tô enlouquecendo Que novinha é esse, não fica exalto Botando compostos, para Botando compostos Pete na minha cara, puxa meu cabelo, me pega de lado Tocando meu grano, botando compostos Na hora de sentar, tu já sai da maldade E é mais uma do John Jones Não tem jeito Stay fight Odinho do peso Piago, lacerda, divulgações A sensação de pau da alho Os falcão do morro te bate e machuca Acostei no peito, mantendo a postura Mostra logo esse pai Tô doidinho pra ver o seu pincinho no peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca, você tem mó jeito Na hora de sentar, tu já sai da maldade Pete na minha cara, puxa meu cabelo, me pega de lado Tocando meu grano, eu fico sentada, toda arrepiada E começa a bater, o sol do suspiro Aí você muda e me pega de lado Botando compostos, gemendo bem alto A perna tremendo, tô enlouquecendo Que novinha é esse, não fica exalto Botando compostos, para Botando compostos Fofinha Ligula do seu chão Me pega de lado, me pega de lado Tocando meu grano, botando compostos Na hora de sentar, tu já sai da maldade Versão Brasileira John Jones Zé do CD Sigam no Instagram Tiago Lacerda Divulgações Oficial O verdadeiro Dog malvado Terói VT É o Daniel Chatinho Tem o do coque na cena É o Dade Nem melhor Nem pior O diferencial MCK de Paris Você que lute DJ Fica de lado E não se emociona Toma uma rachada Dos caras que não te amam Safada na cama Já sei o que eu faço Vou descontar minha raiva Quando eu ir Vou descontar minha raiva Tua gostosa do cac*** Cara Seu gostoso Seu gostoso 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 Baixada sou eu de quatro Na tua cama Tentando bota Pedindo soca Botando tudo 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 Botando a chaga Sonho de quatro Seu gostoso 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 Centro de frente Centro de costas Não toma toma Tu bota a volta Pera em revolta Não é só pirão Não é só pirão Cê toma toma Tu 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 toma 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 Tu toma 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 Fica de lado Fica de lado E não se emociona Toma uma rachada De escararque não te ama Safada na cama Já sei o que eu faço Vou descontar minha raiva quando lê na rua Vou descontar minha raiva Sou a gostosa do cac*** Para, seu gostoso Sigam no Instagram Tiago Lacerda Divulgações Oficial Tiago Lacerda Divulgações Pedimos sobra, botão no tudo Botão no tudo Botão no tudo Botão no tudo Botão no Lacerda, sou eu de trás Sou eu de trás, sou eu de trás Seu gostoso Gostoso Centro de frente, centro de costas Não toma toma Tu bota, bota, pera e Revol Não é isso a pirão Você toma toma, toma Toca no Joc Joga Puro rosto lá Baby Bobas Eаний, Children Não tem jeito Santa Siga no Instagram Grande Águila, Serda, divulgações oficiais. Negra chegando, negra chegando, wolho que isso? Tá tudo pra ada da meu céu lá, vriva! Eu falo que isso, que isso, que isso, que é isso! Chegando, chega, 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 chega Chegando, chega, chega, chega Chegando, chega, chega Chegando, chega, chega, chega Chegando, chega, chega Chegando, chega E é mais uma do Jon Jones Não tem jeito Entendi Então E há um na cena de divulgações A situação é espalhada Eu falo que é isso, que é isso, que é isso, que é isso, que é isso Nega chegando, tá tudo ganhada, tá tudo ganhada Nega chegando, tá tudo ganhada, tá tudo ganhada E é mais uma do Jon Jon, não tem jeito Atenção poroquitas, pega o deboche Rosto do lado, tá de boa, boss E aí, o verdadeiro dono malvado tem nada VT, Helmets, nem melhor nem pior O diferencial Conexão BH e Recife E aí, o pessoal de domicílio, o VT não brinca não Se não tem espaço na cama, a gente esboca no chão Aqui não pode ter briga, é por roda ou por também Aqui dentro tu escolhe, quer na sala ou no quarto Vou te deixar molhadinha, não me chamar de mal A situação é de baldalho Safado Para VT O VT Me abotei o fio com toda molhadinha O Neyfi Me abotei o fio com toda molhadinha Ai, 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 ai Ai minha porquinha Ai, ai, ai Tá de boa Ai, 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 ai Me apoie Me abotei Me abotei Eu fio com toda molhadinha Eu fio com toda molhadinha Ai, ai, ai 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 minha coiquinha Invasão de domicílio o VT não brinca não Se não tem espaço na cama a gente e bota no chão Aqui não pode ter briga, aqui não pode alles Aqui dentro tu escoe, quer lascar ou pode Vou te deixar molhadinha, e tu me chama de malvado Safado Para O報導, me abodeu, ficou toda molhadinha O Neif, me abodeu, ficou toda molhadinha Ai, 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 poadinha Ai, 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 ai Me apoia, me apoia, me apoia, me apoia Me abodeu, ficou toda molhadinha Eu fico com toda mulher Ai, ai, ai Já é, sua dieta Ai, 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 a poiquinha Ai, ai, a poiquinha Ai, ai, a poiquinha Ai, 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 ai Ai, a poiquinha Ah, tá sim, tá sim, tá sim, tá sim, tá sim E é mais uma Sigam no Instagram, Thiago Lacerda, divulgações oficial Seducedê Não precisa correr Paco, medo Morgonão, hein, Morgonão O verdadeiro dog malvado, pera VT Real nem Nem melhor, nem pior O de cara é pior Dê-me, deixa eu te dar de boa M-C-T-R-J A barulhenta Ah, não tô bacana, não Vem, gente Vem, gente Nós com cara de bandido, é assim que tu me quadra Pego, 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 pego a ponte já que eu pego E me foda E me foda E me foda E elas voando John Jones Não tem jeito Quem faz? Bandido, cara de bandido é assim que tu me guarda VTNF e Danilo é o estresse de uma metralha Corre esquil na sobrancelha e eu todo tatuado Um sorriso que te faz E a lábia de safada Pois depois fica maluco que nós mete pra c... Para! Tem uma cara de bandido na sobrancelha Tem um corte entre os dedos baseado E um sorriso que me fode Esse trabalho eu não nego Esse trabalho eu não nego Se a polícia não pegar Pode e deixa que eu pego Pego, pego Pode e deixa que eu pego Pego, pego Pode e deixa que eu pego E me fode Segura nos cachorros Tem uma cara de bandido na sobrancelha Pode e deixa que eu pego Pego, pego E me fode Pode e deixa que eu pego Puro rosto lá, ó de voz E é mais uma do John Jones, não tem jeito Zé do CD É o nerd, nem melhor, nem pior, o diferencial Dando em um chat, tá? Sigam no Instagram Thiago Lacerda Divulgações Oficial É o crime É o macho ao lado do bairro Bondi do Snafe foi buscar as minas no pino Arrastou pra rodar de fogo pra depois meter a p*** Emocionada, ficou com sede Cai de boca no garoto, olha o tamanho do meu cacete Cai de boca no garoto, olha o tamanho do meu cacete Ai meu Deus que o Pauli morre Ai meu Deus que o Pauli morre Ele é novinho e já tem Pirocão, olha eu sei que tu tem Pirocão, você vai me dar Pirocão, olha eu sei que tu tem Pirocão, você vai me dar Pirocão, você vai me dar Tu tem 15 anos e já tem Pirocão, olha eu sei que tu tem Pirocão, você vai me dar A situação é a faldade Pirocão, você vai me dar Pirocão, você vai me dar Olha eu sei que tem Que piroque é esse, hein? Tá lá, cara Não dói pelo tabuaco, ela fugiu Enfie o pau gelado, enfie o filho lindo Enfie o pau gelado, enfie o filho lindo Dica, 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 falo Eu gosto disso Dica, dica, dica falo Eu gosto disso Olha, eu sei que tu tem Que você vai me dar Olha, eu sei que tu tem Que você vai me dar Que você vai me dar Que você vai me dar Olha, eu sei que tu tem Ninguém tá aguentando com ele não Sem ele no beat Tô quente Bondi do Snafe foi buscar as mina no pino Arrastou pra rodar de fogo pra depois meter a pôr Emocionada Ficou com sede, cai de boca no garoto, olha o tamanho do meu cacete Cai de boca no garoto, olha o tamanho do meu cacete Ai meu Deus que o Pauli morre Ele é novinho e já tem Miracão, olha eu sei que tu tem Miracão, você vai me dar Miracão, olha eu sei que tu tem Miracão, você vai me dar Miracão, tu tem 15 anos e já tem Miracão, tu tem 15 anos e já tem Miracão, olha eu sei que tu tem Miracão, você vai me dar Miracão, olha eu sei que tu tem O que você vai me dar? Não pode falar com a mulher da puta E fio vau gelado, e fio virulido E cai, cai de cavalo, eu gosto disso Olha, eu sei que tu tem O que você vai me dar? Olha eu sei que tem Sigo no minuto meu fita E você batizar Cê é do CD Se ele não beije Safado Sigam no Instagram Tiago Lacerda Divulgações Oficial Eu nem, nem melhor nem pior, o diferenciado Aí tá, mais uma, ensina a ela E lá dentro do meu barraco, eita, calor do trabalho A mina deu na cozinha, deu de toa, deu de lado Deu na sala, deu no quarto, deu por cima, deu por baixo Despertou lá no banheiro, com o diferenciado Despertou lá no banheiro, junto com a vida de maldade Cresce de pau na xereca dela, eu boto no mais Ela fala fera, que falta gostar entre eu e ela Sequenciando o telefone, pepeca, vai piranha Vai piranha, vai piranha, vai piranha Incomparável, inacreditável, tu vai em cima, tu vai embaixo Pona, pona, pepona, 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 ai caralho Vai piranha, vai piranha, vai piranha Botando, 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 botando mais Incomparável, inacreditável, você de quatro Jogando o rabo, tu vai em cima, tu vai embaixo Ai caralho, ai caralho, vai piranha, vai piranha Vai piranha, vai piranha, vai piranha Ele lá dentro do meu barraco, eita, calor do caralho A vida deu sucozinho, a sensação de passar Deu na sala, deu no quarto, deu por cima, deu por baixo Despertou lá no banheiro com o diferenciado Despertou lá no banheiro junto com o lugar de malvão Pensa de pau na xereca dela, eu boto no mais Ela fala pera, que foda gostosa entre eu e ela Sequenciando luta e pau na pepeca Vai piranha, vai piranha, vai piranha, vai piranha Incomparável, não acreditar, boto vai em cima, tô vai embaixo Pau na pepau na pepau na pepau na pepau na pepau Vai piranha, vai piranha, botando, 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 botando mais Incomparável, inacreditável, você de quatro jogando o rabo Tu vai em cima, tô vai embaixo Vai piranha, vai piranha, vai piranha Incomparável, não acreditar, boto vai em cima, tô vai embaixo Eu tô viajando nela Sobe aqui no morro, cola com nós da favela Nós é dono desse morro, não demora, não me rir Tá novinha diferente, você não sabe o que cita Já vi a 60 no possível, desse jeito me excitar Você fica, já vi a 60 no possível, desse jeito me excitar Você fica, já vi a 60 no presente, no presente, no presente, no presente Dá-me o beat que produziu Mais um aqui Ela viaja em mim e eu tô viajando nela Sobe aqui no morro, cola com nós da favela Nós é dono desse morro, não demora, não me rir Tá novinha diferente, você não sabe o que cita Já vi a 60 no possível, desse jeito me excitar Você fica, já vi a 60 no possível, desse jeito me excitar Você fica, já vi a 60 no presente, no presente, no presente, no presente Cara! Sigam no Instagram Tiago Lacerda Divulgações Oficial